A reunião da CPMI, que apura os atos antidemocráticos de 8 de janeiro, aprovou o requerimento que inclui desde o acesso aos dados do celular de Jair Bolsonaro até a convocação de aliados do ex-presidente. Na abertura da sessão ficou claro que os membros da comissão que apura os atos antidemocráticos terão muito trabalho pela frente. De 285 requerimentos, 222 foram aprovados nesta terça-feira. O foco da CPI não será desviado. Nós fizemos um plano de trabalho e nesse plano de trabalho nós deixamos claro o alinhamento inclusive cronológico que seguiremos para descobrirmos quem foi o autor, os autores intelectuais, quem arquitetou e quem financiou o 8 de janeiro. Entre os requerimentos estão o acesso às quebras de sigilo feitos pela Polícia Federal no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro. durante as investigações que apuram fraude nos cartões de vacinação dele e da filha e de auxiliares. Os parlamentares aprovaram ainda a convocação de aliados e ex-integrantes do governo Bolsonaro, todos na condição de testemunhas. Três deles são ex-ministros, os generais Augusto Heleno e Walter Braga Neto e Anderson Torres, que foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, quando os golpistas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Ele ficou preso por quase três meses e foi solto em maio por decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Outro convocado é Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Ele está na mira dos governistas que querem ter acesso aos dados obtidos pela Polícia Federal no telefone do tenente-coronel. Um deles seria um documento que daria suporte jurídico a um golpe de Estado. Mauro Cid está preso no batalhão de polícia do Exército em Brasília. A oposição queria que o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, general Gonçalves Dias e o ministro da Justiça, Flávio Dino, fossem ouvidos. Mas os governistas, que são a maioria, barraram a tentativa. Ao todo, 63 requerimentos foram rejeitados. Depois da reunião, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o senador Arthur Maia, se reuniu com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Na pauta, o pedido para que os membros da comissão tenham acesso aos dados sigilosos do inquérito aberto pelo TSE para apurar os atos antidemocráticos. Ele não vai compartilhar imediatamente, mas num prazo máximo de 45 dias, esses processos que estão em diligência. E, portanto, eu posso dizer que fomos atendidos em 100% do nosso pleito.